Hoje é festa Tem virita até amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Olá, prazer A noite é nossa Garçom, por favor vem aqui E silva bem a visita Tá bom, tá é bom Aqui ninguém fica só Entra aí E toma um drink Porque a noite é uma criança Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar bunda, lelê Hoje é festa Lá no meu apê Tem virita até amanhecer Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar bunda, lelê Hoje é festa Lá no meu apê Tem virita até amanhecer Tesão Sedução Bebido No ar No meu quarto Tem gente até Fazendo Orgia Tá bom Tá é bom Tudo é festa Tudo é festa Pegação Vou zoar O mulherinho E a chapa Vai esquentar Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar bunda, lelê Hoje é festa Lá no meu apê Tem virita Até amanhecer Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar bunda, lelê Hoje é festa Lá no meu apê Tem virita Até amanhecer Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Tá em casa Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Tá em casa Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Tá em casa Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar bunda, lelê Hoje é festa Lá no meu apê E hoje é festa Lá no meu apê Tá em casa Tchau 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 Tchau